Eu sei que você conspirou Pra me deixar no abandono Eu sei que você pensou Queria tirar o meu sono Bem certo que só diminui Você cometeu um duro Pois eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Estava numa boa Pra executar o seu plano Eu não me apego à doa A nenhum coração desumano Tentou tirar minha coroa Mas não me derrubou do trono Pois eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu sei que você conspirou Pra me deixar no abandono Eu sei que você pensou Queria tirar o meu sono Bem certo que só diminui Você cometeu um engano Pois eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu estava numa boa Pra executar o seu plano Eu não me apego à doa A nenhum coração desumano Tentou tirar minha coroa Mas não me derrubou do trono Pois eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Leva, 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 leva o tempero brasileiro Metaleira, reforça Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono Eu não sou o dono do mundo Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou filho do dono O dono é o meu papai O dono é o meu papai